Quem tá aqui ó, meu amigo Iasbus, o Igor A gente tá aqui perdido em Brasília Depois de um trechinho longo Bem cansativo, a gente tá por aqui Não é não, Ias? Vamos comer um lanchinho aqui Caio Vitória, pra quem gosta Gosta aí, ó, designzinho E esse é Mercedes, viu? Mercedão Cadê os Nutella? O turista é Nutella, que é daqui da Ceilândia Que até agora não apareceu Esse Nutella, só fica em casa Eita, nóis, hein? Deixa eu falar uma coisa pra você E o pessoal do grupo fala que assim Que é só Mercedes que pega fogo E como é que vocês ficam esses dois L Seguindo, Scania que pegou fogo Pois é, né? Rapaziada aí que fica falando Mal demais do Mercedes aí, ó Vocês podem falar do meu chassi preferido aí, viu? Seus Nutella, Scania Scania, aqueles Scania Que só fica passando com a mãozinha Parece aqueles caras com a mãozinha Aquele cara lá do LD Ai, Deus do céu, né, gente? Rapaz, tá frio aqui, viu, galera? Pensa num friozinho bom Ah, é? Ai, Deus do céu Show de bola, Brasília, gente Amanhã eu vou entregar Cheguei hoje à tarde aqui, né? Domingo à tarde E só amanhã que eu vou fazer a entrega aí Beleza, gente? Forte abraço aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau